Deus vai dar um sinal viu, Deus vai dar um sinal por esta semana e é um sinal que tu tem pedido ao Senhor o sinal de Deus será como resposta, será como resposta de oração, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo eu quero te passar detalhes, teve pessoas que entrou no vídeo e logo ela pulou, ela não quis saber, ela desprezou esse vídeo com certeza esse vídeo não era para esta pessoa, mas você precisa ouvir, porque esta resposta será resposta das suas orações preste bem atenção que eu vou te passar detalhes, que sinal o Senhor vai trazer nesta semana como resposta das suas orações essa semana será como sinal algo que vai acontecer incrível e esse sinal de Deus ele virá diante de uma causa, de uma causa que você tem apresentado ao Senhor em oração e essa causa o Senhor vai dar um sinal, o sinal de Deus vai ser através de uma ligação que você vai receber no seu celular referente a esta causa, esta ligação virá pela manhã, o dia, a hora, eu não posso te dizer mas dentro desta semana vai acontecer, mas dentro desta semana vai acontecer esta ligação como sinal e quando você receber esta ligação, tu saberás que o Senhor está dando sinal e você saberás e terás certeza que esta causa o Senhor estará entregando em tuas mãos esta semana, esta semana, esta semana, tu receberás, eu quero que você preste bem atenção uma ligação referente a uma causa, e esta semana esta ligação será como sinal do céu referente a resposta das suas orações, lhe manda dizer o Senhor você será honrado diante desta causa, o Senhor assinará esses papéis e te entregará uma grande vitória vitória essa que mudará totalmente a sua estrutura financeira você será muito honrado, porque também você passou por provas você passou por humilhações, situações humilhantes mas agora você serás honrado pelo Senhor você serás abençoado por Deus tu terás para ti e tu terás também o suficiente para ajudar a quem precisa porque você não é uma pessoa egoísta você é uma pessoa voltada em fazer o bem sem olhar a quem você crê, você recebe se você crê e recebe esta palavra curte este vídeo escreva nos comentários eu tomo posse e compartilha